Bom dia, pessoal. Cadê? Cadê? Cadê a nossa convidada de hoje? Ah, agora sim. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Beleza. Entramos online aqui, já fiz um post ali no nosso canal, em seguida o pessoal está chegando. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre exercício físico, envelhecimento. Tem bastante gente falando disso hoje em dia, né? Acho que um lado bom dessa situação que a gente está vivendo aí é que as pessoas estão compartilhando mais o que sabem, talvez, né, Eliane? Eu acho que eu tenho observado isso aí bastante. Bastante coisa online, rede social, material sendo produzido. É verdade. Acho que é bom. No final das contas, acho que isso é uma das coisas boas, né? Tem um lado bom também na nossa quarentena. É. Só não pode durar muito. Acho que tomara que em seguida termine, né? Porque está legal, está legal, mas estou sentindo falta um pouco da rotina, né? Ah, com certeza faz muita falta. É, a gente chega no laboratório, eu e a Eliane, a gente trabalha na mesma sala na universidade, aí quando eu chego lá, sempre já está o chimarrãozinho, né? Não sei se hoje ela está também, mas geralmente ela... Opa, está pronta. Ah, olha ali, ó. Ela bate, o gaúcho não larga o chimarrão, né? Tem que ter, né? A galera já está comentando aqui. Opa, bom dia, professora Elren. Bom dia. O professor Marcos também. O professor Marcos também, está sempre com o chimarrãozinho dele. O Marcelo também tem nos acompanhado aqui. Bom dia, Marcelo. É. Então, a gente tem... Nosso canal aqui tem procurado estabelecer uma rotina de alguns bate-papos ao vivo, né? E também algum material que está sendo produzido agora para disponibilizar depois online para vocês. Temos diversos, não só relacionados à biomecânica, controle motor, neuromecânica, mas também coisas de formação acadêmica. Temas que podem servir tanto para estudantes quanto para os profissionais que já estão atuando. E nesse bate-papo de hoje, a gente escolheu um tema que eu e o Eliane temos estudado há bastante tempo e que tem sido bastante discutido na internet aqui, né? Nesses dias. Mas a gente sentiu falta de uma outra abordagem, assim, né? Que eu acho que a situação atual é totalmente diferente. Então, não adianta a gente discutir muitas vezes como planejar as atividades pensando numa coisa que não é possível hoje. Hoje não tem como o idoso ir para a academia fazer exercício. Não pode. Não pode, né? Ah, mas não pode, ponto. Não tem que ser para a rua, né? Não tem que ser para a rua porque o idoso é a pessoa em maior risco com o coronavírus. Então, a gente tem que cuidar deles, tem que fazer ficar em casa, entendeu? É que nem meu pai diz assim, eu já vivi bastante, mas não vou facilitar, né? Dá para viver um pouquinho mais. Então, assim, é isso que eu penso também. Então, vamos se cuidar, né? E aí, eu conversei com a Eliane para a gente bater um papo, então, sobre essa relação de envelhecimento, que não tem como evitar, né? E o exercício físico, sim, que é algo que a gente pode manipular, né? Dentro desse contexto. Então, esse é um contexto, né, Eliane, particular para o exercício para o idoso, né? Os dias atuais, né? O que é que tu pode dizer para a gente? Como é que tu enxerga essa questão do exercício nesses dias para o idoso? É verdade. Eu acho que a gente está vivendo uma situação completamente extraordinária, né? Que acho que a maioria das pessoas não viveu e provavelmente não viverá mais, né? A gente espera que não aconteça outra situação dessas, né? Que a gente tenha que ficar confinado em casa. E realmente é uma questão bastante complicada, né? Com relação ao idoso, que ele não pode sair para fazer o exercício. Então, a gente tem que tentar chegar neles em casa, acessar, levar informação para eles em casa, né? Para que eles consigam, no mínimo, manter alguma coisa de atividade física, de exercício. Claro que as condições hoje, elas não vão poder ser as ideais. A gente não pode, não vai ter como prescrever o exercício ideal para ele, né? Que a gente considera ideal. Que cada profissional, né? Vai estudando e descobrindo, conhecendo o seu aluno e organizando os exercícios ideais para ele. Hoje não é possível a gente fazer isso, né? Então, a gente tem que tentar achar alguma forma de adaptar esses exercícios para eles. É. Uma coisa boa é que a gente já sabe bastante como é que tem que ser exercício para o idoso, né, Eliane? Essa semana teve algumas lives bem boas aí no Instagram, né? Sobre isso, com o pessoal que está estudando muito isso, né? Então, tipo, hoje em dia não se discute mais. É multicomponente, é com vários estímulos, né? É em grupo. Então, é exatamente o oposto do que parece ser possível para fazer com aquele idoso que está em casa e que tem recursos mais limitados, né? Então, antes de entrar ao vivo aqui, a gente comentava, né, que eu e o Eliane estávamos conversando, que os idosos gostam muito de fazer coisas juntas. A bagunça, né, como a gente fala, daquela diversão, né? E isso, às vezes, não tem, né, em casa, sozinho ou só com a família. Então, a gente vai ter que olhar também para essas questões que vão estar influenciando esse exercício, né, Eliane? Por exemplo, a condição de saúde, se tem alguma orientação ou não, se está sozinho, se tem alguma dica, se tem alguém que possa ajudar, a segurança, o espaço. Então, assim, é tanta coisa para a gente pensar, para esse idoso trabalhar em casa, né? Que a gente tem que, antes mesmo de planejar o exercício, eu acho que a gente tem que olhar isso, né? Então, assim, quem é esse idoso fora de casa? Agora, quem é esse idoso que está, entre aspas, aqui, confinado, né, em casa? Eu não gosto da palavra confinado, porque lembra aquelas coisas, tipo, de confinar a vaca, né, o porco que está lá indo embora, né? Então, muita gente está engordando nessa época aí em casa, né? Mas acho que não é isso, acho que a questão é o isolamento mesmo, né? Então, assim, além, o que tu acha? Além da condição de saúde, se tem alguém morando junto com o idoso ou não, o nível de funcionalidade que ele tem, o que mais que a gente precisa saber desse idoso para pensar o exercício dentro de casa para ele nesses dias? É, eu acho que o mais fácil hoje para prescrever o exercício para o idoso nessa situação é conhecer ele, saber da condição de saúde dele. Então, se ele já era teu aluno, fica mais fácil, eu acho, de prescrever do que tu... começar a prescrever exercício para alguém que tu não conhece, porque tu não vai poder ter aquela conversa pessoalmente com ele, fazer uma avaliação dele, saber da condição dele, do que ele é capaz de fazer, da funcionalidade dele. Se eu prescrever isso aqui, será que ele vai cansar muito com isso? Será que ele vai cansar pouco? Eu não conheço, eu não tenho essa avaliação, né, esse parecer dele. Então, se ele já era meu aluno, eu acho que fica mais fácil de conseguir organizar isso. Aí, as outras questões que tu falou também, se ele mora sozinho, se ele mora sozinho, eu vou ter que ter um cuidado muito maior com relação à segurança do exercício, né? Não posso prescrever um exercício para ele que ofereça algum risco de um desequilíbrio e que ele vá cair em casa sozinho, né? Então, se ele mora sozinho, eu tenho que dar preferência para exercícios sentados, talvez, não dar muito exercício em pé para ele, porque pode ter algum risco, porque a gente sabe que o idoso cai em casa, tropeçando em pequenos desníveis, deslizando em tapetes que tem por dentro da casa, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar também, saber em que ambiente que ele vive, que espaço que ele tem. Tem espaço para ele fazer uma caminhada de cinco metros, sei lá? Tem um corredor em casa? Não tem? Tem, a gente vai ter que ir conversando com ele, né? Para saber dessas questões e organizar. E hoje, muitos... Bom, todo mundo, né? Assim, todo mundo não, né, pessoal? A gente tem que ter noção quando a gente fala todo mundo também, porque o acesso à internet, embora ele nos pareça tão amplo, né? Ele é amplo porque a gente está numa bolha aqui, em que todos nós aqui temos acesso, quem está perto de nós tem. Agora, tem muita gente que não tem acesso, né? E tem muita gente que tem um acesso sem filtro, como eu digo, né? Então, assim, às vezes eu olho o pessoal que faz exercício em roda de piscina em casa. Tem vários aí que postam o vídeo, ah, corri não sei quantos metros em roda de piscina. Aí eu fico imaginando se um idoso, com alguma limitação, olha aquilo e vai inventar de correr em roda de uma piscina, entendeu? O risco de estar correndo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí eu acho que também entra num ponto onde vai ser o nosso debate maior aqui com a galera que está participando. Começou a chegar o povo aí agora. Eu fiz uma... Nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram do Genap, né? Sobre o horário. O pessoal reclamava que era muito cedo, sábado, às dez e meia da manhã. Mas eu acho que sábado de tarde é pior, né, galera? Então, assim, tá tudo bem. Fica online ali depois, né? A galera pode ver. Mas eu acho que o ponto aí que a gente vai entrar aí, e que eu acho que é fundamental, é justamente identificar o que eu devo atacar nesse momento, né? Tem um comentário aqui, antes disso, da Karine, que está nos acompanhando. E ela coloca, né? Como é que nós vemos a questão das consultorias online para idosos? Porque tem avaliação online por vídeo, ou gravação de movimentos, fotos. É. Quer responder primeiro, Eliane? Como é que você enxerga isso dessas assessorias para exercício físico online, para essa população especial? Eu acho que se eu conheço já o idoso, se eu tenho condições de saber o ambiente que ele vive, a condição de saúde dele, eu acho válido. Mas a gente tem que sempre lembrar que o exercício é bastante individualizado, né? Então, às vezes, tu postar alguma coisa... Ah, sugerir lá dez exercícios para o pessoal fazer em casa, mas quem pode fazer esse exercício? Será que esse exercício é adequado para cada pessoa? Então, o ideal seria que a gente conseguisse individualizar, né? Fazer essa conversa individual com o idoso e prescrever o exercício de forma individual. O problema é justamente essa questão do acesso, que o professor Filipe comentou, né? Muitas pessoas ainda não têm WhatsApp, ainda não têm smartphone, não consigo mandar um vídeo para ela, não consigo fazer uma ligação por vídeo para ela para mostrar exercício. Então, é uma situação bem complicada, né? De a gente conseguir fazer chegar a informação. Eu acho que começar é muito difícil desse jeito, né? Se é alguém que já tem um contato, talvez, né? Até porque tem que ensinar as pessoas como olhar, como gravar, como salvar, enfim, né? Mas é um aprendizado novo também. E é uma coisa que eu acho que o profissional que está no campo da educação física, da fisioterapia, já percebeu que é uma nova forma de interagir com os pacientes ou clientes, né? Que está surgindo. E vai ter gente que vai aprender muito bem como fazer isso agora, e tem gente que vai continuar sem saber muito, né? Então, assim, Eliane, tem estudado já há muitos anos a questão da mobilidade nos idosos, né? Em vários contextos aí. E se a gente tivesse que escolher, então, aonde atacar nesses dias agora para o idoso? O que eu preciso garantir que ele consiga manter, né? O mínimo possível, né? Ou melhor, o máximo possível, né? Enquanto ele está nesse isolamento, antes de, quem sabe, retornar à atividade normal dele, de ir numa academia e no grupo de idosos, ir lá no centro comunitário, que tem as atividades multicomponentes. Qual seria a dica que tu daria para a gente? Eu acho que o foco, ele poderia ser, né? Em dois aspectos bastante importantes. No aspecto da força, que é quem nos dá a base para fazer diferentes movimentos. Todos os nossos movimentos, eles dependem da força. Se eu não tiver força, não vou conseguir nem ficar em pé. E muito menos caminhar. Então, eu focaria na força e focaria também na questão da mobilidade. desse idoso fazer algum movimento para que ele não fique tão parado, né? E não perca essa questão da funcionalidade dele, que é o mais importante, né? A independência dele para realizar as tarefas dele do dia a dia. E por aí vai. É, eu quando estou dando as minhas aulas, inclusive estou com saudade dos meus alunos, né? Nem encontrei eles esse semestre ainda. E eu sempre falo que o principal ponto que nos dá condições de melhor qualidade de vida é a força. Quando tiver força para levantar uma cadeira, né? Quando tiver força para segurar um objeto, já era, né? Então, o primeiro ponto é força, né? E eu concordo também que a mobilidade é muito importante, porque, principalmente no idoso, tem muito relato de dor, de desconforto, de problemas de postura, né? Que, às vezes, a gente fica pensando que é uma coisa mirabolante para resolver. E, no final das contas, é só fazer ele ganhar um pouquinho de mobilidade, né? E, assim, eu vou compartilhar aqui um material que a gente preparou para ir mostrando durante a nossa fala. E quem tiver pergunta aí pode ir perguntando, né? O Manoel comentou ali que o chimarrão está sempre junto, né? É, da Eliane, sim, né? Eu, hoje, gostei aqui, né? Eu esqueço do chimarrão, na verdade. Eu sou um gancho meio falso, eu acho. Então, assim, a gente pode pensar, né? Que durante o dia a dia, aí, o idoso, ele vai assumir diferentes posturas, né, Eliane? E, talvez, nessa época de estar em casa, não é a postura do exercício que eles estão assumindo, principalmente, né? Talvez muitos estejam, de fato, sentados, deitados, né? Aquela coisa toda, né? E isso aí vai ter um efeito negativo, né? Até o professor Cadori mencionou na live dele essa semana a questão do uso reduzido, né? Do desuso, que é o maior problema no idoso, né? Que é não estar usando aquela estrutura músculo-esquelética e aí o que não é usado, atrofia, né? Então, acho que isso é um ponto importante de a gente ter noção, né? Exatamente, o indivíduo, a gente, quando fica em casa, é inevitável, né? A gente fica muito mais parado, muito mais tempo sentado, muito mais tempo deitado. Então, talvez, se o idoso, ele gosta de assistir televisão, nessa época está assistindo bastante televisão, quem sabe incentivar ele a dar uma volta de tempo em tempo pela casa, caminhar pela casa, voltar depois a assistir, que ele não fique tanto tempo sentado, né? Nessa mesma posição, que isso, com certeza, vai contribuir para a atrofia muscular e para a redução da mobilidade dele, né? E também alguns problemas circulatórios, né? Que muitos idosos acabam relatando, né? Que acaba que, pela própria postura repetida, vai estar afetando. Mas aí, se a gente for para uma parte mais prática, que também, isso que a gente vai falar aqui não é muita novidade, a gente tem escutado bastante, né? A diferença é que a gente não está batendo papo aqui com vocês, eu e a Eliane, que é sobre materiais, né? Porque hoje eu tenho visto muitos colegas que estão fazendo, né? As lives de exercício e tal, e muita coisa com o peso do corpo, os exercícios com o peso do corpo, né? Que é o que ganhou muita popularidade nos últimos anos, com os ditos treinos funcionais e tal, né? Mas tem outros materiais que a gente pode ter em casa, né? Para uma situação emergencial como essa, né, Eliane, para atuar. A gente tem aqui algumas imagens de alguns equipamentos, digamos assim, que podem ser adaptados, né? É verdade. Então, coisa simples, né? Que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem uma vassoura em casa, muito provavelmente. Todo mundo tem um balde, alguma coisa parecida. Garrafas PET, né? Que pode colocar água, pode colocar areia, pedra brita ou outra coisa. Um alimento dentro também, pode ser, né? Grãos. Que vão poder ser utilizados também para gerar alguma sobrecarga, né? Para o idoso. Para fazer os exercícios. Então, nós colocamos aqui essas imagens. A gente pensa assim, né? Que um halter... Ah, mas é melhor com halter. Claro que é melhor com halter. Mas o halter custa, sei lá, quantos? 50 reais, talvez o mais barato. Então, assim... Ah, 50 não, mas não vai ter um só, né? Vai ter 3, 4. Então, por mais que seja mais acessível. Então, assim, pessoal, isso aqui é importante lembrar que é uma situação extraordinária. É aquele idoso que vocês conhecem e que já faz 20 dias que ele está em casa. Né? Que ele não sai. Que ele está olhando televisão, está fazendo alguma coisinha, algum bolo, alguma coisa assim. Ah, e tem isso também, né? Muitas vezes a ingesta calórica aumenta, né? Então, são itens que vão ajudar naquela situação extraordinária, né? Se a gente tiver os halteres bonitinhos, aí, claro, né? Uma barra olímpica, tudo aí, fica bem melhor. Agora, não é essa a realidade. A realidade, talvez, né, Eliane, a gente tentar lidar com isso aqui. Com esses materiais que vão estar disponíveis, né? Isso aqui vai ter quando ele voltar para a academia, quando ele estiver disponível lá para voltar para o treino dele normal, né? Então... É, eu acho que... Algumas poucas pessoas devem ter algum material desses em casa, né? Mas 10%, né? Da população, talvez, vai ter isso. Então, a gente tem que improvisar com os outros. Por exemplo, utilizando o balde, eu posso colocar diferentes cargas dentro dele, né? Então, eu posso colocar um quilo, posso colocar dois quilos, e aí vai de conhecer o teu aluno, né? Para conseguir prescrever um exercício adequado. Pode ser que, para alguém, somente fazer uma flexão de cotovelo com o balde vazio já vai ser alguma coisa importante. Porque, se ele não faz nada, fazer isso já vai dar alguma diferença para ele. Agora, se é uma pessoa muito ativa, que fazia muito exercício, que tem um excelente nível de força, aí eu tenho que tentar adaptar, colocar algum peso aí dentro, né? Para que estimule mais para ele. E aí, eu acho que volta no que a gente comentou no início, né? Que se vocês já conhecem o idoso ou a idosa, é uma coisa. Agora, ah, eu não conheço a pessoa, eu vou querer ajudar agora. Não, mas eu só quero ajudar, eu só quero... Às vezes, daqui a pouco, pode até colocar em risco. Então, tem que conhecer, né? E tem vários exercícios, né, Eliane, que podem ser feitos aí. Aqui tem várias imagens, né? Relatando algumas atividades. Nós, que somos formados em educação física, que tem muita gente da fisioterapia acompanhando aqui também. Talvez todo mundo entenda isso aqui. Agora, mandar uma foto dessas para uma pessoa que não é da área, que não estudou isso, também, às vezes, vai ser um problema, né? Então, a gente vai ter que orientar, vai ter que explicar, vai ter que mostrar como é que é. Então, não é tão simples quanto parece essa questão de prescrever e orientar e controlar exercício remotamente, né? Exatamente. Eu acho que exercícios feitos em pé têm uma dificuldade ainda maior, né? Devido a, talvez, uma postura inicial incorreta do idoso, né? Então, é mais difícil de eu controlar, se eu conseguir... A não ser que ele é uma pessoa que faz muito exercício, né? Então, fica mais fácil. Agora, se é uma pessoa que faz menos exercício, que tem mais dificuldade, eu optaria, talvez, por exercícios sentados, que ele tenha mais segurança, né? Para fazer os movimentos. Então, eu posso fazer uma abdução de ombro, posso fazer flexão de ombro, sentado e utilizando materiais ou não. Às vezes, só o peso do próprio corpo, né? O peso do membro superior fazendo a flexão de ombro, por exemplo, já seja um bom estímulo para esse idoso, né? Então, tem várias coisas que podem ser feitas nessas posições, né? É, aqui, eu achei interessante esse teu comentário, então. A gente poderia pensar, para um idoso que não é um idoso treinado, né? Seria, então, em relação... Tu recomendarias, por exemplo, então, quem sabe, pelo menos inicialmente, os exercícios com uma base de apoio maior, digamos assim, então. Porque, se estiver em pé, a base de apoio vai ser menor do que se estiver sentado, né? Então, de repente, começar com exercícios que envolvam a postura sentada. Poderia ser mais seguro, tu acha? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente tem que priorizar a segurança do idoso, né? Já tem o fator de nós não estarmos com ele perto, né? Podendo orientar da melhor forma. Então, aí tem que ver essa questão. Se ele mora sozinho, mais ainda, priorizar mais ainda a segurança dele. Se tem alguém que está junto com ele, que pode chegar perto dele, que está chegando perto dele, que a gente sabe que a orientação agora é para evitar o contato, né? Então, também tem essas questões. Às vezes, por mais que ele more com alguém, talvez não seja ideal essa pessoa chegar perto dele para auxiliar ele a fazer o movimento, ou para, pelo menos, ficar próximo, se ele tiver um desequilíbrio, para auxiliar ele a se recuperar, né? Então, eu acho que esses exercícios são mais seguros, né? Claro que pensando numa pessoa que não faz muito exercício, que está mais dificuldade. Pessoal, é aquilo que nós comentamos no início da nossa live. Nós estamos falando aqui com o idoso, o idoso é que não tem aquele acesso que a gente imagina que todo mundo tem, entendeu? Que é, às vezes, mora sozinho, mora perto de um filho e de uma filha, mora com mais alguém, né? Eventualmente, aquele idoso que vai na academia, aquele é outro. Aquele é, né, Eliane? Eu acho que aquele é outro. Aquele já sabe como fazer o exercício em casa, ele vai trocar ideia com os amigos e vai se organizar. Agora, aquele idoso que fazia uma caminhadinha no parque, né? E que não está mais podendo ir lá. Como é que a gente vai fazer em casa? Então, essas dicas são para essas pessoas, né? Tem um comentário aqui do Igor, Eliane. Eu vou colocar na tela aqui, porque ele é bem interessante. E eu também percebi isso. Então, o Igor falou aqui, né, que as lives de treino, elas não fazem alerta sobre intensidade e controle de carga. Nem efeito inflamatório e dano tardio. Isso é... Eu estava comentando esses dias com meus amigos isso, né? Eu até fiz uma enquete no Instagram e o pessoal, quase a metade deles... Olha, o pessoal teve quase 100 pessoas que responderam, né? Para o meu ambiente de rede social, 100 pessoas é bastante, tá? Tem gente que tem 10, 15 mil seguidores. Eu não sou esse cara, né? Mas, assim, muita... Quase a metade, 47% disseram que tinham desconforto fazendo exercício em casa. E não eram idosos. Eram pessoas jovens. Então, assim, imagina isso transferido. Eu concordo. Eu acho esse ponto muito importante de que a orientação, ela tem que ser dada também em relação à carga. Senão, daqui a pouco, a pessoa vai ter... Vai se machucar em casa e aí vai precisar ir para um hospital daqui a pouco, sei lá, num caso mais extremo, né? Mas, assim, ela vai sentir desconforto. E a gente sabe que a dor do anti-exercício, ela só contribui para uma coisa. Para não fazer mais exercício. Não tem que doer, né? Não é assim que funciona. Então, é muito importante isso, né? E o idoso, ele... Eu não lembro... Agora vai fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui, Liane. Mas eu não lembro de ver estudos que falem como que o idoso percebe a questão de dor tardia, por exemplo, que tem uma diferença em relação aos outros, às outras pessoas. Mas, certamente, é algo a considerar, né? Com certeza. Eu acho que essa questão da individualização, da orientação adequada, é muito importante. Então, a gente não pode deixar o idoso assistir um vídeo na televisão, lá, de... Ah, fazendo apoio, não sei, polichinelo, sei lá o quê. E achar que ele também pode fazer isso. Então, eu acho que quando a gente posta vídeos com exercícios, é muito importante também dizer para quem ele é adequado, quem pode fazer isso, para quem ele não é recomendado, talvez, né? Para que as pessoas tenham também essa consciência, né? Exatamente. Acho que é a responsabilidade, né? De definir para quem que é. E vocês viram aqui que as imagens que a gente mostrou, né? São exercícios que são simples. Olha só. Aqui tem alguns exercícios para a mobilidade de punho, por exemplo. É uma coisa importante para o idoso, para essa força de antebraço, né? E que muitas vezes são coisas que vai ter em casa, né? Algum objeto pequeno. Mas é importante também pensar em outra parte do corpo, né? Como a gente pode dizer assim, os membros inferiores são tão importantes, né, Eliane? E aqui podem ver que todos os exercícios que a gente pensou e que está comentando, eles envolvem um apoio, né? O idoso, ele está segurando ou está bem apoiado, justamente por esse medo, esse receio, né, Eliane, de que fazer exercício acarrete o risco de uma queda durante a execução, né? Exatamente. Por exemplo, esse exercício da cadeira ou de cima ali, que é uma flexão de quadril, eu posso fazer ele sentado dessa forma, eu não vou ter uma amplitude tão grande de movimento, mas já vai estar servindo para alguma coisa, né? Eu acredito que sim. E ele pode ser indo, o grau de dificuldade dele, né, pode ir sendo modificado. Então, se eu colocar o idoso fazer em pé, apoiando as mãos em algum local para se segurar, já vai dar um estímulo maior do que o sentado, né? E se ele conseguir fazer isso sem se segurar em lugar nenhum, também já vai ser um estímulo maior. Mas depende muito da condição da pessoa. Então, por isso que a gente mostra esses que são mais seguros, com a base maior, que são os que serviriam para mais pessoas nessa situação, acredito. É, e aí eu acho que conforme o idoso vai executando o exercício, quem está orientando vai tendo o feedback de saber como é que a coisa está evoluindo, aí a gente pode pensar em manipular a carga, né, Eliane? E uma forma de manipular a carga, talvez possa ser como esse exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês agora, que é combinar duas extremidades, por exemplo, exercitando ao mesmo tempo. Acho que essa é a ideia desses exercícios aqui. Isso aqui vai acabar aumentando a intensidade, né, do que ele mexer só a perna, quando ele tem que mexer também os braços de maneira combinada, né? É, é um exercício que envolve a coordenação também, que é bastante importante, né, para o idoso. Então, trabalhar... Primeiro assim, né, a gente pode pressupostos que todo mundo que vai estar prescrevendo exercício para o idoso, ou pensando exercício para o idoso, ele já... As pessoas sabem o que é importante, o que aquele idoso precisa, né? Então, os exercícios vão ser focados nisso. E aí, claro, chegando numa fase um pouco mais avançada, a gente pode aumentar esses desafios durante o exercício, né? Exigindo mais força, manipulando a velocidade, e também como as imagens de baixo aqui no slide mostram, manipulando a base de apoio, né? Que também, eu acho que, com uma menor base de apoio, base de suporte, o desafio para a execução do exercício aumenta bastante, né? E com isso, enfim, né? Tem uma série de efeitos sobre ativação muscular, enfim, a gente não vai aprofundar hoje, mas que tornam, em palavras mais simples, tornam mais difícil o exercício, né, Eliane? Exatamente. Esses são exercícios mais... De nível mais avançado, né? Então, mesmo levantar da cadeira, essas duas cadeiras que a gente mostra aqui, elas não têm o apoio de braço, né? Que o indivíduo idoso, às vezes, utiliza para levantar da cadeira. Então, talvez se eu prescrever esse exercício para ele, eu poderia, primeiro, ver se ele tem uma cadeira com apoio de braço, que pode fazer isso, ou até mesmo no sofá, né? Que ele pode se apoiar mais para levantar da cadeira. Então, seria um exercício mais seguro também. E... E dá para também usar esses exercícios para ganhar mobilidade, eu acho também, né, Eliane? A gente pode pensar nisso, né? A força está sendo trabalhada, mas é também trabalhar um pouquinho de mobilidade. Que trabalhar mobilidade é diferente de fazer alongamento, né? Qual que é a diferença, assim, de trabalhar mobilidade e alongamento? Como é que a gente poderia separar essas duas coisas? É, a mobilidade, na verdade, seriam coisas mais funcionais que ele vai utilizar no dia a dia dele. Então, movimentos que ele vai utilizar no dia a dia dele. Por exemplo, essa imagem que o indivíduo está tentando colocar a mão na ponta do pé, essa é uma atividade funcional, por exemplo. Para ele colocar o calçado, ele precisa fazer esse movimento, ele precisa chegar aí, então, fazer coisas que vão auxiliar ele no dia a dia, né? Coisas funcionais. É, isso dá para trabalhar de maneira simples também, né? Com exercícios que não são muito complicados, né? A questão principal aqui é orientar sobre a questão de quanto tempo, manter as posturas, qual a sequência, né? E também esses exercícios de mobilidade, eles ajudam muito a diminuir desconfortos, muitas vezes por má postura também, né? Ele não é o objetivo principal, mas acaba tendo um efeito nisso também, né? Exatamente, porque a pessoa fica sentada o dia todo, provavelmente em postura incorreta, né? Que a gente acaba fazendo, né? Senta no sofá, sentei bonitinho, agora eu vou escorregando, vou escorregando, e quando eu vejo, eu estou numa postura totalmente errada, né? Então, esses exercícios podem contribuir também para isso. E se a gente fosse pensar em termos de tempo de duração, com uma sequência de exercícios, como a gente ia mostrando daqui a pouco, já foi uma sessão de 20 minutos de atividade, né? É, eu acho que uma sessão de 15, 20 minutos já seria muito melhor do que nada. Não, e além disso, combinar tudo isso, né? Porque a gente ainda tem que colocar esse idoso a se mexer, né? Ele precisa fazer amplitudes amplas. Por exemplo, a atividade de locomoção vão ter que fazer parte também desse treino, né? Então, assim, é um planejamento, né? Tudo tem que estar encaixado, tudo tem que estar fazendo parte, sendo construído para uma semana, para a semana seguinte, para a outra semana. Aqui, por exemplo, uma tarefa que para a maioria dos adultos jovens, é simples caminhar, mas muitas vezes para o idoso, isso vai envolver uma demanda muito maior, né? Exatamente, ainda mais que, como tu falou, comentou antes, esse idoso que saía para ir no supermercado, para ir no banco, para dar uma volta no parque, ele não está mais fazendo isso. Então, se eu conseguir colocar ele a caminhar dentro de casa, pelo menos uns poucos minutos, uns poucos metros, já vai ser melhor do que nada, né? Porque ele fazia tudo isso e ele simplesmente parou de uma hora para a outra. Então, isso vai prejudicar muito ele, né? Então, eu coloquei aquele exercício do slide anterior ali, que é uma simulação do tug, né? Então, pedir para o indivíduo levantar da cadeira, dar a volta ao redor de uma mesa, colocar uma garrafa PET no chão, pedir para ele dar uma volta ao redor disso e retornar. Já pode ser um exercício importante para ele também em casa, que pode ser feito em casa. E entram também aquelas situações de locomoção que são mais desafiadoras, né? Que, por exemplo, ter que lidar com uma escada, com algum degrau, algo assim, né? Então, sair de um exercício que envolve a caminhada no solo para um exercício que já envolve negociar com esses degraus, isso já é manipular a intensidade. Quando eu estou trabalhando com um idoso dentro de casa, vai ser muito mais difícil para ele quando ele tem que levantar o corpo dele, né? Suportar todo o peso, do que quando ele está caminhando, né? Então, também tem que tomar cuidado com isso, né, Eliane? Usar, talvez, um degrau que tem em casa como uma forma também de exercitar, né? Só que aí eu fico com medo, né? Para que o idoso não faça sozinho, talvez, né? Talvez tenha alguém junto, alguém que possa... Que tenha alguém em casa quando o idoso está inventando de fazer exercício, né? Acho que isso que é importante, né? É, porque se ele estiver sozinho e se desequilibrar nessa situação, pode ser muito perigoso, né? Um exercício muito perigoso. Então, eu prescreveria se ele tivesse alguém que pudesse ficar por perto dele para fazer isso. E mesmo... A gente colocou aquela imagem ali de uma casa, né? De uma planta, para mostrar que a gente pode pedir para o indivíduo trocar de cômodo de vez em quando. Não fica o dia inteiro sentado na sala, tem uma sacada, vai, caminha até lá, senta lá um pouco, troca de ambiente. Só esses movimentos simples, né? De trajetos curtos já vão servir para alguma coisa para ele. Porque a gente sabe que o idoso, se ele não fizer exercício, ele perde muita massa muscular facilmente. E a massa muscular é a base para tudo. Para a produção de força, para a mobilidade, para a funcionalidade, para a independência. Então, que ele consiga fazer o mínimo para se manter aqui e no caso. E aí, claro, se daqui a pouco na família tem um fisioterapeuta, um professor de educação física, daí só é outra, né? Aí já vai poder montar um circuito com atividades, com obstáculos, com agilidade, velocidade. Aí já a Eliane caiu, mas ela em seguidinha deve voltar. Voltou aqui, já vou adicionar ela de novo. Então, assim, aí o que acontece? Aí fica fácil, né, Eliane? Para chegar mais perto daquele contexto ideal. Onde o treino é planejado, sistematizado, né? Mas, infelizmente, essa realidade não vai ser a de todo mundo, né? Então, acaba que fica limitado, né? Tem um comentário aqui da Simone, vou colocar aqui na tela para a gente. A Simone comenta, né, que uma dica importante também é associar as atividades com a respiração. Porque muitos não conseguem, né, fazer a respiração adequada, realizam apneia, né? Isso pode ser prejudicial. Um ótimo comentário da Simone, de fato, né? Acho que a respiração é algo importante de orientar também como fazer, né? Assim como tomar água, né? O quanto tempo antes do exercício se alimentar. É algo, pessoal, que parece tão óbvio. Só que imagina assim, ó. Às vezes, daqui a pouco, tá olhando televisão. Ficou duas horas olhando televisão, sem comer, sem beber nada. E aí, sai dali e vai fazer exercício. Então, assim, são dicas simples, mas as pessoas não sabem, né? Então, a mesma coisa é a respiração ensinar, né? Mostrar. Vai fazer um abdominal. Quando é que salta o ar? Quando é que puxa o ar? Então, é muito importante, sim. E essas dicas, eu pelo menos não tenho visto em lugar nenhum, né? Exatamente. E aí, bom, aí tem algumas ferramentas, né, Eliane, também, que a gente vê no dia a dia. Antes, a gente estava conversando sobre uma. A Eliane vai mostrar. Não sei se está com o aplicativo aí no teu celular. Vou abrir aqui. Que é um aplicativo desenvolvido. Agora, eu vou, deixa eu até olhar aqui no... É um projeto espanhol, se eu não me engano. Acho que a origem é lá espanhol, no grupo do professor Miquel Esquerda. Chama, como que é o nome, Eliane? É Vivi Freil, né? Eu vou colocar o link aqui para vocês. Eles têm um aplicativo, pessoal, que mostra algumas opções de exercícios para os idosos, né? Ele está em espanhol, mas, mesmo assim, a gente pode acessar. Então, por exemplo, aqui é a telinha inicial dele. E tem alguns exercícios que eu posso estar utilizando como sugestão, talvez, aqui no... Ai, estou com dificuldade. De força aqui, por exemplo. Esse de apertar a bolinha. Aí tem o videozinho e tem uma breve explicação abaixo também, que pode ser uma ferramenta importante, né? Para a gente utilizar, para conseguir demonstrar o exercício, às vezes, também. E tem várias opções aqui, que pode utilizar. É, e uma coisa que a gente não comentou, mas, para quem conhece nosso canal, fica subentendido já. Isso tudo, pessoal, não é da nossa cabeça, né, Eliane? Isso tudo tem evidência científica que suporta o uso. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Isso é uma coisa importante, né? A gente vai fazer uma intervenção, mas ela funciona, de fato, ou ela é igual a um placebo? Hoje em dia, o pessoal quer muita coisa que é igual ao placebo, né? Então, tem que tomar cuidado. O Matheus deixa um comentário aqui também. Deixa eu só tirar o link do VisitTrail aqui. Que, recentemente, os Ezer Games têm sido propostas como alternativa para esses idosos, né? São aqueles videogames, né, que envolvem mobilidade, coordenação, equilíbrio, força, né? Então, isso é bem interessante também, né, Eliane? Tem alguns estudos já mostrando efeitos positivos, né? Eu, com idosos, vou dizer que eu não tenho certeza aqui para falar que eu já vi ou não, mas com outras populações, sim, né? Será que essa é uma opção também para aquele netinho que tem o videogame em casa, né? Bom, se bem que o neto não pode ficar perto do vô agora, né? Então, assim, não sei. Mas, enfim, né? Daqui a pouco, empresta para o vô e para a vó, né, Eliane? Aquele videogame para o final de semana, né? Será que pode ser uma opção? Acho que sim, né? Eu acho que sim, com certeza. Se a pessoa tiver acesso a isso, tem muitos jogos, muitos exercícios que podem ser feitos com esse tipo de equipamento, né? Só que, de novo, muitas pessoas não... A maioria, né? Não tem isso em casa, então... É, e o Matheus comenta também, né, que a questão do exercício dá prazer, né? Isso, de fato, né? Provavelmente o exercício que a gente está fazendo em casa agora, nessa época, não é a situação de maior prazer, né? Eu estou acostumado a fazer exercício fora de casa e eu estou fazendo dentro de casa. E eu vou dizer para vocês, tá? Muito chato, né? Mas é o que dá para fazer. Então, talvez essas ferramentas, né, Eliane... Outra coisa também para aqueles idosos mais tecnológicos, né? Que têm mais acesso. De repente, até conectar com algum amigo, né? Daqui a pouco liga ali pelo Skype, conecta dois, três. Ah, vamos fazer alguma coisa agora, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Porque a gente pensa muito, assim, da motivação, né? Então, ter a motivação é uma coisa diferente para um idoso do que para a gente. Então, é importante também, né? Eu acho que, com certeza, para quem é acostumado a fazer exercício fora de casa, né? É muito entediante fazer exercício em casa, para quem está acostumado a sair, né? E mais os idosos, que a gente já comentou antes, que o que eles gostam é a interação, né? Porque, muitas vezes, sozinhos quase não conversam com ninguém. Então, quando eles vão lá para o grupo de idosos, ah, é a maior festa, né? Eles querem conversar, querem interagir. E agora, infelizmente, está difícil de fazer isso, né? É, o Marcos comenta também, né? A questão, justamente, dessa interação social que não está tendo agora, né? Então, tomara, pessoal, tomara que muitos deles termine esse período de isolamento com vontade de retomar as atividades. Porque uma coisa que pode acontecer também é muitos não terem mais vontade de retomar as atividades. E aí, isso é um outro problema que a gente vai ter que lidar, né? E provavelmente é um problema mais sério, né? Então, fazer chegar no idoso, né? Essa possibilidade de fazer exercício, as dicas, as orientações que a gente possa dar, é difícil, né? A gente fala pela internet, ok, quem tem? Mas se não, como que pode ser? Será que não vale a pena? A gente não sabe, pessoal, a gente não sabe até quanto tempo isso vai acontecer, entendeu? Quanto tempo vai demorar para a rotina voltar. Então, se daqui a pouco, no bairro, uma ação de passar pelas casas, entregando um folderzinho com informações, né? Talvez, sei lá, a gente vê nos condomínios, né? A gente vê em São Paulo porque é onde aparece a TV mais, né? Fazendo exercício, as pessoas enxergando na janela. Daqui a pouco, isso vai ter que ser pensado também para aquelas pessoas mais idosas que estão em casa. Daqui a pouco, vai para frente de casa, passa na rua, ensina como fazer. É uma situação totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, a gente tem que pensar também outras estratégias de chegar nessa população. Porque na televisão não mostra, né? A live, só tem live de sertanejo agora, né? Não tem nenhuma live mostrando para os idosos como é que tem que ser feita as coisas. Só música e sertanejo. É legal? Claro que é. Para quem gosta e tal, vai curtir. Tudo bem, ótimo. Não é essa a questão que a gente vai discutir. A questão é que talvez a gente vai ter que pensar isso também para essas populações que estão em risco, né? Não só durante, mas também depois, né? Esse é o medo que eu tenho. Será que vão voltar a fazer? A gente já fica na dúvida, né, Eliane? Já não estou fazendo aquela rotina que eu tinha. Será que eu vou conseguir voltar para aquela rotina? Você imagina um idoso que já é mais difícil sair de casa. Já cansa. Já tem mais desconforto. Já começa a dói aqui, dói ali, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Acaba se acomodando, né? Acaba se acomodando e ficando em casa. E fora o declínio funcional, né? É complicado, porque se ele ficar sem exercício todo esse período em casa, a gente já vai perceber a mudança nele, né? Porque o idoso perde muito rápido se ele não se movimentar. Se ele não fizer exercício. Então, acho que as nossas dicas, né, Eliane, desse bate-papo aqui, a gente vai continuar respondendo aqui mais algumas perguntas, né? Acho que as dicas... A primeira é, cuidado com o idoso que você tem em casa, né? Ou que você sabe que está em casa sozinho. Então, cuidado para que ele receba dicas de quem conhece ele. Eu acho que isso é importante, né, Eliane? Então, dicas de quem conhece. E por quê? Porque tem que saber se ele tem mobilidade, se ele consegue fazer as coisas, se ele tem força, se ele tem agilidade, se é seguro fazer aquilo, né? Depois, outra dica talvez seja que ele faça alguma coisa, né? Mesmo que seja simples, né, Eliane? Mesmo que seja uma atividade de levantar e sentar numa cadeira. Com aquelas dicas que a Eliane deu no início, né? De procurar uma base de apoio, né, Eliane? Trabalhar sentado, né, no início. De caminhar de um cômodo para o outro, dentro da casa. Que é uma coisa que ele faz habitualmente, isso aqui. Talvez se a gente incentivar ele a fazer mais isso, né? A gastar mais um tempo com isso, já vai ser melhor para ele também. É. Eu acho que também, para os nossos colegas, né, Eliane? Principalmente, mas não exclusivamente, né? Os físicos e professores de educação física. É valorizar também a informação para o idoso, né? Ele entender por que aquilo é importante, ele entender o que que... Qual que é o benefício, né? Esse trabalho de convencimento, eu acho que é importante também para fazer ele se manter ativo, né? E aí, claro, tentar passar a ideia de que isso, em algum momento, vai cessar. E ele vai conseguir voltar àquela interação social que muitos comentaram aqui, que é muito importante, né? Aqui, o Igor deixou um comentário também. Ele falou que o professor Filipe Schuch, que é o professor lá do FSM, né? Comentou da dificuldade de adesão ao exercício, né? Se não gerar um prazer, eles vão desistir. De fato, isso... Pegar para alguém que tem 20 anos de idade, é assim, né? Imagina para alguém que tem 70, que já tem outra dificuldade. Sair de casa, muitas vezes, é um desafio, né? Então, de fato, tem que ter o propósito, tem que envolver também um prazer, né? De estar gostando daquilo. É verdade. A gente não comentou antes também, mas eu acho que tarefas que envolvam a cognição também podem ser importantes para os idosos. Então, se eu colocar um exercício físico misturado com algum exercício cognitivo, tal, de alguma coisa que ele goste, de algum assunto que ele goste, não sei, algum hobby dele, alguma coisa que ele faça no lazer dele, né? Talvez ajude a motivar também a fazer os exercícios que a gente está propondo, né? É. E aí entra de novo, né? Então, reparem que as coisas estão a todo momento conectadas, né? Porque aí tem que conhecer o idoso, saber de novo que tipo de estímulo que ele vai conseguir. Porque se vocês derem estímulos que eles não vão conseguir saber, eles não vão conseguir fazer, isso vai desmotivar, entendeu? Imagina que vocês estão aprendendo alguma coisa, né? Os nossos alunos, né, Eliane, do laboratório, agora a gente está fazendo um curso de MATLAB nessa época, né? E aí, às vezes eles dizem, nossa, fiquei cinco horas e não consegui fazer, né? Mas eles estão muito motivados. Então, a maioria, né? A gente acha, né, Eliane? É. Então, assim, eles estão praticando. Agora, se der uma tarefa cognitiva que o idoso não consegue fazer, ele não vai fazer, ponto. Ele vai encher o saco daqui em outras palavras. E tem o outro lado também. O outro lado de a tarefa ser tão boba para ele que ele também vai se desmotivar. Então, se eu der, ah, um exercício para alguém que está acostumado a fazer um exercício com muita carga, sei lá, se eu der uma coisinha ali, ele, ah, que estímulo é esse? Não estou a fim, sabe? É difícil de lidar. É, a professora Eliane comenta aqui, né, que o primeiro passo é saber quem é o idoso. O que a gente está tentando reforçar aqui é exatamente isso. Tem que saber quem ele é para saber o que ele precisa. Então, acho que essas são as nossas dicas, né, Eliane, para o pessoal que está acompanhando idosos, quem sabe. E aí, eu falo agora para aqueles profissionais que estão, né, começando, de repente, enxerguem nesse momento uma oportunidade de vocês fazerem coisas diferentes, né, de vocês criarem uma identidade, quem sabe aproveitar essa situação também para valorizar a atuação profissional de vocês. Eu acho que é um, muito fácil, não é criado com um propósito de prazer, digamos assim, de ficar em casa, né, mas é uma situação de saúde pública importante e pode ser uma oportunidade para desenvolver material. E o Emanuel comenta aqui também, né, que o idoso, exatamente, ele não quer ser tratado como criança, né. Então, a gente pode incorrer nesse erro, se não conhecer ele, querer, né, dar aquela dica que serve para o vovô que não faz nada e para o outro que já faz milhares de coisas. Tem muito idoso que faz muito mais coisa que jovem. Então, conhecer também para não tratar ele como criança. Professora, uma mensagem final, então, para a galera que está nos acompanhando e também quem vai assistir esse vídeo depois, né, que acordar mais tarde, sobre o tema. É, eu acho que a gente tentou levantar algumas questões, né, que são importantes nessa situação, que é completamente inusitada, né, então, algumas coisas importantes para a gente se atentar, né, na hora de estar prescrevendo um exercício para algum idoso, de conhecer ele, de focar em exercícios seguros, focar em exercícios de força e de mobilidade, que são, assim, ao nosso ver, né, aspectos bastante importantes e que podem ser abordados em casa, né, com o idoso, que tem jeito de fazer isso em casa, né, e tentar manter os ativos, né, mais saudáveis também nesse período. É, e o Marcelo comenta, né, da questão do caos idoso em relação ao exercício, isso passa por saber progredir, né, o exercício, é da onde, quando a gente estuda educação física, a gente fala muito isso, do simples ao complexo, do simples ao complexo, mas o que que é simples e o que que é complexo nesse contexto? É isso que a gente tem que pensar. Então, eu tenho que ter um objetivo a longo prazo de um exercício que eu quero que esse idoso faça em casa, mas talvez eu tenha que começar ele com fases mais reduzidas, né, com adaptações, né, com, talvez, diminuindo a variabilidade, aumentando a variabilidade com o tempo, pra daí, sim, ter os melhores resultados. O bom disso, né, Eliane, é que a gente vê todos aqueles conceitos de aprendizagem motora, controle motor, todos eles estão envolvidos aí na prescrição do exercício, muitas vezes a gente acha que prescrever exercício é só frequência cardíaca e percepção de esforço, e esquece esses outros itens importantes. Pessoal, a gente tá se encaminhando pro final, né, já estamos chegando aqui no nosso teto de 50 minutos, que é o que a gente tenta manter, porque senão ninguém olha o vídeo depois, né, e agradecemos, né, Eliane, a todo mundo que acordou nesse sábado pra nos acompanhar, depois, como o Emanuel faz no canal dele, eu gosto, né, se inscrevam no nosso, né, no nosso canal aqui, deixa seu like, e compartilhe com algum colega aí que possa se beneficiar um pouco desse nosso bate-papo. Eliane, foi um prazer conversar contigo. Igual mesmo. Enfim, né, a gente trabalha junto dia a dia, agora estamos separados, só falando pelo Zoom e pelo Skype, né, é bom poder bater um papo ao vivo assim. Então, uma boa Páscoa pra todo mundo, né, não podemos esquecer que esse ano de semana é Páscoa também, né, possam aproveitar e ir em casa, né, eu, excepcionalmente, nesse feriadão, decidi que vou ficar só em casa, né, não vou sair de casa. Isso aí, obrigada, pessoal, que assistiu, que acompanhou, e obrigada pela oportunidade, professor Felipe, pra conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante também, que é o envelhecimento. Joia. Valeu, pessoal, então, bom final de semana pra todo mundo. A gente tá encerrando por aqui, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal já imediatamente, e daqui a uns dias mais a gente volta com mais algumas lives, a gente tem algumas coisas planejadas, né, então, fiquem ligados. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.